Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista aqui do canal que saem aos sábados e domingos aqui às 9 horas da noite. Se você não quer perder agora 10 motos da Honda, assim, 10 motos da Honda que cada uma tem um pouquinho da sua história aqui, modelos completamente diferentes, se inscreve aqui agora no canal, já dá o seu like para fortalecer, seu like é muito importante, dá essa moral aqui para o canal, beleza? E ativa o sininho para você receber as notificações e não perder nem os Listas, nem os Gameplays que saem aqui no canal. Então, seguinte, coloquei 10 motos da Honda aqui, que cada uma tem uma história, um propósito diferente. Essas motos aqui, elas não, você vai falar assim, pô, tinha outras motos da Honda legais também, tem um monte, uma infinidade, então o que eu falo para vocês sempre? Em vez de reclamar, faça a sua sugestão aqui no comentário, depois eu venho, vou lendo os comentários e faço um novo Lista com as motos que vocês sugeriram, beleza? Bom, primeiro lugar eu coloquei a ADV, Honda ADV, né? Essa daqui, 0 km por 23,200. Qual que é a ideia? Por que eu coloquei essa moto aqui? Porque para mim ela revolucionou o mercado no segmento de uma scooter, mas com essa cara meio off, né? Meio off-road, né? Não é uma moto off-road, mas o que acontece? Ela é para uma cidade, né? Eu já andei em scooters aqui, por exemplo, uma PCX, é muito mais legal que uma PCX de andar, porque o acabamento dela, o design dela é muito mais bonito, na minha opinião, e cara, ela passa, assim, ela ignora os buracos, a bagunça que tem no asfalto, e mano, assim, eu acho uma moto muito legal. Eles mudaram um pouquinho, né? O conceito da scooter, ela vem com essa cara mais, né? Para aguentar a pancada, e ela realmente é uma moto muito boa. A gente teve uma aqui no canal que a gente personalizou e vendemos, né? Com o Gui lá da LC Motos, inclusive, quem precisar comprar moto, o link na descrição aqui do Gui da LC Motos. Vou falar, baita moto legal, velho. Por 23,200 reais, você vai encontrar, às vezes, essa moto aqui, se não acha, às vezes, a pronta entrega, vai pagar caro nela, tá? Uma moto subiu bastante de preço, mas eu considero ela como uma moto muito, 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 muito legal para quem precisa se deslocar na cidade no dia a dia, tá? Segundo lugar, agora não pode faltar a famosa, a famosa Honda CB600F Hornet, 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 é o que os manos falam. Mano, assim, essa moto teve a sua história, né? Escrita aqui, né? Através da Honda. Era uma moto 600 cilindradas, acessível até na época, que andava muito. Então, a galera pirou nessa moto, uma moto 4 cilindros, o ronco dela é maravilhoso, cara, marcou toda uma geração, toda uma época. É uma moto que vem subindo de preço constantemente, tá? E eu acho que você não vai ver ela muito mais barata do que a gente está vendo aqui, que está pedindo 33 pau nessa. Essa daqui já é injeção eletrônica, tem as versões mais antigas carburadas. E eu vou falar, baita moto, velho. A Honda realmente revolucionou na época, quando eles trouxeram essa moto aqui para o Brasil, tá? Inclusive, para a galera que quiser ver um vídeo aqui, que eu estou pilotando a minha moto aqui, uma Triumph, no estilo, testando um vídeo meio estilo GTA, quer ver esse vídeo aqui no canal? Clica ali em cima, dá uma olhada. Não tem nada eu falando, é só dando um rolê mesmo, mas se quiser ver esse vídeo, clica aqui, vai ser bem legal, dá uma moral lá para mim, beleza? Em terceiro lugar aqui, eu coloquei a CBR 600RR, fotos tiradas por um inergúmeno, né? Olha só a foto, hein? A foto parece que a moto está decolando para a lua, a outra tem que fazer assim para ver o que o animal fez, essa aqui tem que olhar também, a moto está entrando para o centro da terra, certo? De novo. Mas, mano, o que é legal dessa moto? Ela é um dedo de cachorro tampando a placa. Mano, só foto bosta, hein, irmão? Tudo errado. Enfim, mas, mano, essa moto é linda, maravilhosa, eu tenho tesão ainda de ter uma moto dessa, porque, mano, eu lembro até hoje de quando veio esse escape aqui, ficava embaixo do banco ali, velho. Essa moto, ela marcou para mim uma época que as motos elas deram aquela... Ela diminuiu, assim, ela ainda era encorpada, mas ela era sofisticada, sabe? Não era aquele encorpado grosseiro, né? Que a gente costumava ver nas motos mais antigas que tem, aquele pisca-alerta enorme, né? A lanterna traseira é grande. Essa moto é muito legal, velho, de verdade. Eu ainda tenho tesão de ter essa moto, ela é 2013, 2014 e 60 mil reais. Está pedindo uma boa grana nela, eu acho que encontra mais barato. Acho. Mas é uma moto que eu teria aqui, vamos ver se ele fala alguma coisa. Toda original. Em quarto lugar aqui agora, eu coloquei uma... Teoricamente, Big Trail da Honda hoje, né? Honda CRF 1100 Africa Twin. Então, assim, eu acho muito bonita a Africa Twin. Ela tem opção com aquele câmbio DCT, que é aquele câmbio com trocas automáticas de marcha, né? Então, você não precisa ficar trocando de marcha. É diferente, velho. Eu não tive ainda a oportunidade de pilotar essa moto. Eu vou pedir lá na Honda e vou trazer um review aqui no canal para vocês falando um pouquinho da Africa Twin. Pouquíssimas fotos, fotos ruins. Podia ter foto melhor aqui, né? O cara nem parece que ele trabalha vendendo moto. A obrigação dele é fazer boas fotos, nem isso ele conseguiu. 83 mil reais. O que eu gosto dessa moto é isso. Ela é 2021 e custa 83 mil reais. Se você for pegar motos de outras marcas nesse estilo, né? De Big Trail, vão custar mais de 100 mil reais. Aí, chegando até 150 mil reais. Quinto lugar agora, a famosa 7 Galo, Honda CB 750 Ford. 50 mil reais, 1980, 81. Subiram de preço. O preço está lá nas estrelas. Essa aqui está com cano reto. Não sei se fica legal com esse tipo de escape. A galera, depois aí pode até falar se o lance das 750 mesmo era deixar esse cano retão. Eu tenho a impressão que esse cano de inox retão assim deixa o barulho muito metalizado. Posso estar enganado, né? Enfim, mas mano, uma baita moto. Essa moto parece que está inteirinha, todinha, original, muito bela. Está assim, com placa preta, velho. Realmente é uma moto muito bem cuidada, tá? Essa moto está... SPG... Não sei onde que é isso aí. Não dá para ler ali na placa. Enfim, baita moto colecionável, tá? A galera gosta muito dessa moto aqui. Raridade é a única do Brasil. Certificado de Originalidade da Federação Brasileira de Velículos Antigos, moto de colecionador. É uma moto de colecionador, se realmente ela for uma moto bem especial, o preço é isso aí. 50 mil reais hoje mesmo, esse tipo de moto. Essas motos, elas ficavam abaixo de 30, mas elas foram ficando raras e hoje elas estão chegando a uns preços bem mais altos. Em sexto lugar aqui agora, Honda CB 1300F Super 4. Não tem o que falar. É uma Naked de 1.300 cilindradas, velho. Eu acho essa moto muito bonita, velho. Ela é bem encorpada lá na frente, né? Ela tinha até uma venda, nem sei se está mais à venda ainda, se o Gui já não vendeu lá na LC. Acho uma baita moto, né? É 1.300 cilindadas, o som dessa moto é linda, maravilhoso, né? Dá para dar uma modernizada, de repente, nesse escape, o cara vai falar, vai tirar a originalidade. Velho, guarda o escape, põe um outro escapezinho, no dia que você for vender para o Zé Frisinho, você tem o escape lá, se for o original dela, guardado, tá? Acho uma baita moto, teria, tá? De verdade, na garagem, 41 mil reais, velho. Legal que o preço dela também não é tão exorbitante. É que estava à venda na LC Motos, eu acho que estava até mais barato. Em sétimo lugar aqui, a gente vai ter a esportiva, que, mano, está com escapamento Max, inclusive, igual eu uso na minha moto. É, Honda CBR1000RR Fireblade, velho, um moto legal, mano, assim, não tem o que falar, isso aqui é uma esportiva, velho, moto carenada. Você pode ver que o cara, ó, para guardar lá na casa dele, ele tem até o negocinho para levantar, para a moto não ficar apoiada no peso ali na balança traseira e tal. Enfim, mano, o pneu não ficar no chão, ele não deve rodar todo dia, então para o pneu não ficar, né, não correr o risco do pneu ficar com marca, né, de muito tempo parado. Pelo menos é essa impressão que eu imagino, por isso que ele usa aquilo ali. Enfim, essa moto é linda, maravilhosa, mano, assim, teria, mano, teria fortemente. É uma moto ainda que eu gostaria de ter, né, eu falei da 600RR, mas a 1000 também, velho, é que a 600 é uma moto mais dinâmica, um pouquinho menor. Em sétimo lugar aqui, coloquei uma moto completamente aleatória do rolê, mas, mano, é uma clássica da Honda, velho, é uma Honda GL 1.800 cilindradas Goldwing, mano, olha o tamanho dessa moto, essa aqui era 0km, praticamente, tem 1.600km, 2018, 2019. Mano, olha o design dessa moto, eu acho muito louca, velho, de verdade, por incrível que pareça, eu acho muito louca, custa 200 mil reais, velho. Mas isso aqui é tipo um carro, motor 6 cilindros, uma moto muito louca, velho, ó, amortecedor no baú, é um outro rolê, tem muse, tem som pra tocar música, tem um milhão de coisas aqui, deve ter sistema de navegação, muito louca, velho. Vou pegar essa moto na Honda pra testar, é uma moto diferente da Honda também, não esqueçam, não xinguem nos comentários, galera. Vai lá no comentário e fala uma moto que você acha que eu não coloquei aqui da Honda, depois eu vejo esses comentários e uso pra fazer mais um lista de motos da Honda sugeridos por vocês, beleza? Em nono lugar aqui agora, cara, eu coloquei duas motos nostálgicas aqui da minha infância. A LX4 Falcon, mano, essa moto aqui ela era muito roubada porque os bandidos adoravam ela, essa moto aqui dá pra você fazer maluquice no trânsito, mano. O pai do Boi teve uma, daí o Boi acho que também teve, o Juliano teve também, enfim, que são amigos meus. Mano, essa moto aqui ela tem história, mano, isso aqui é doideira, loucura, era loucura essa moto aqui na época. Depois ela começou a ser muito caçada pelos bandidos, né, ela andava bem, era uma moto legal, dinâmica. Cara, pelo menos é a impressão que eu tenho da minha infância, não posso falar hoje dessa moto porque eu nunca mais vi, velho, sumiram, você não vê mais uma Falcon na rua e tem algumas à venda aí, eu coloquei essa moto, ela custa 14 mil reais, né, o preço é um salgadinho, né, eu acho que pra uma moto 227 e tal, mas não tem mais. E em décimo e último lugar eu coloquei a Honda Shadow 600 CVT. Mano, por que eu coloquei a Honda Shadow? Porque, mano, era uma custom da Honda, velho, na época. Pra quem gostava de custom, era o que tinha de Honda, aqui à venda no Brasil, eu coloquei essa moto aqui porque ela remete muito da minha infância, tá? Eu quis já ter essa moto, né, numa época que eu falava assim, cara, vou comprar uma custom pra não me matar com ela, que era novo, era moleque. E eu achava essa moto legal na época. Olhei várias vezes, fiquei namorando, não era tão cara, certo? Hoje, os caras tão pedindo 18 e meio, tem nem pedindo 30 mil, velho, ou mais nessas motos, eu acho caro, 30 mil, até essa faixa de preço aqui é negociável, agora mais que isso, eu acho muito caro, viu? Bom, pra quem quiser aproveitar aqui pra ver um vlog aqui do meu canal, que eu tô brincando com meus moleques, clica aqui ou bolinha pra se inscrever no canal, beleza? Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau, tchau.